A Defesa Civil aqui de Erechim interditou na tarde desta quarta-feira mais uma ponte. Dessa vez o Pontilhão fica na comunidade de Linha 2, na comunidade próxima Linha 2 Santa Luzia. De acordo com o coordenador interino da Defesa Civil, Gerson Luiz Zanin, a edificação antiga corre o risco de desmoronamento. A ponte fica sobre o Lajeado Santa Lúcia e é utilizada por moradores daquela região. A Defesa Civil já comunicou à Secretaria Municipal da Agricultura que é a responsável pelo conserto. Ainda não há uma previsão de conserto nesse local, mas a gente vai continuar acompanhando para você a situação das pontes aqui no interior de Erechim.